Música Estamos no CDL de Mirasol do Oeste Vamos nesse momento conversar com a Elaine Castilho Ela vai falar pra gente sobre um suposto Estranatário que está ligando nas empresas Pedindo mercadorias, troco e também crédito no celular E falando em nome de um sargento André Que não existe no batalhão da Polícia Militar A Polícia Militar e o CDL está trabalhando junto Para que esse golpe não aconteça mais nas empresas Assim aproveitando do momento que os comércios estão passando Trabalhando muito em delivery Fazendo aí então, ligando e pedindo Olha, me mande remédio, me mande alguma coisa aqui em mercados, farmácias E também pede um valor em crédito de celular E na boa fé dos empresários eles colocam Mas existe um estranatário que está fazendo isso no comércio de Mirasol do Oeste Para explicar melhor, vamos ouvir agora, nesse momento A gerente do CDL de Mirasol do Oeste, Elaine Castilho Infelizmente, apesar de todos os problemas Além de todos os problemas, ainda temos pessoas de má fé Atrapalhando mais um pouco Nós tivemos a informação através da Polícia Militar de Mirasol do Oeste Que já haviam algumas ocorrências nesse sentido E decidimos por bem passar esse comunicado para todos os comerciantes Para todas as empresas da cidade Inclusive também avisando os empresários da CDL lá em Quatro Marcos E adaptando por se tratar de locais próximos Sendo que parece-me que em Quatro Marcos também houve um caso desse confirmado Trata-se de um estranatário Que usando da boa vontade dos empresários E da boa imagem da Polícia Militar Está se aproveitando para tirar proveito e fazer cometer crimes Pelo que nos foi passado Esse estranatário liga das empresas Sobretudo em empresas onde conseguem inserir crédito de celular E pede alguns produtos E além dos produtos, medicamentos, alguns outros produtos desse gênero Além disso, eles pedem que seja inserido um valor X de crédito em um determinado número de celular E solicita que a pessoa da empresa pegue esse produto E leve até o batalhão para entregar para um suposto sargento André E que leve o troco que já vai ser pago na hora esse valor Infelizmente, não existe nessa pessoa E essas empresas chegando no local Verificam que não existe um sargento Que trata-se de um golpe E já perderam um valor que foi inserido de crédito no celular O intuito, então, provavelmente desse estranatário Seja créditos no celular Então, a gente pede que cada vez que acontecer de alguém fazer um pedido desse Porque hoje, todo mundo, inclusive nós da CDL, estamos orientando Para as empresas dar preferência para o delivery Para as pessoas ficarem em casa o máximo que puderem Então, para as empresas fazerem essas entregas Porém, que verifiquem essa situação antes No caso da Polícia Militar Que a própria empresa, antes de inserir o crédito Antes de levar um produto Ligue no 190 E confirma a veracidade desse pedido Helene, algo mais informar o comércio local da cidade de Mirasol do Oeste? Na verdade, assim Só isso mesmo É pedir que as pessoas fiquem atentas Que cuidem Que observem Que eles usam Realmente, estranatários Esse tipo de pessoas Eles usam Da boa vontade E muitas vezes, assim Na ânsia desse empresário Resolver coisas Em colaborar com a sociedade E também se aproveitando da boa imagem da polícia E isso, nesse momento, está fazendo com a polícia Mas pode ser que também venham a fazer com outras instituições Então, que fiquem sempre atentos E antes de colocar esses créditos Que averiguem Se realmente isso é real Na verdade Se existe realmente esse sargento também No pelotão da polícia militar Sim, sim Até porque ligando no 190 Já vai ter essa informação Não existe esse suposto sargento André Vamos deixar bem claro Que essa pessoa não existe no nosso batalhão Esse sargento André Que é um nome fictício Um nome que o estranatário inventou no momento Somente para dar um golpe O que é um nome que o estranatário? É um nome que o estranatário powi